Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, lá e reconhecimento com a agência Global Jobs, Nebelori, Timoruan, Sano, Luresim, Walu, Barra Serviço e Dubai. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, Alarico Durosário Atetem, agência Global Jobs, Nebelori, Trabalhador, Sira, Barra Serviço e Dubai, tem que ir acordo com o seu governo, também é considerado ilegal. Secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego, nem informa, a caraclore, emabá Serviço e Rai Liur, nem critério, mas tem que ir à diplomacia política entre o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação Timor-Leste, o Ministério do Negócio Estrangeiro na cooperação Rússia e Nação Nebel, Sira, Atos, Serviço, Barra. Sino-Leste, Okay. Agora, lá tá cada lado a gente, Sira, Atos. Mas vê, botototo sebele, lá, osso, de processo ida, né, be, legal. Tamba, e tá, atlorei, emabá Serviço, Rai Liur, nem critério mame, primeiro. O governo, o governo, tem que ser diplomática, política, assina o memorandum, tem que ser ministério estrangeiro, assina o ministério estrangeiro, nação de Nebematova Serviço. O governo assina o acordo Z2Z, depois, despacho, o acordo de implementação do Nebematova Serviço. O secretário do Estado de Formação Profissional no Emprego nem informa. Durante o governo timor-leste ou o governo do Japão, no Brunei de Rusalém, o acordo, mas o acordo refere a se o que ele implementa. Domingos da Costa, Miguel da Costa, RTTL. E aí, social, siraselig.